Eu tenho certeza absoluta que a 7 vai ser uma das maiores rodelinhas de Jiu-Jitsu do planeta Terra. E eu tenho certeza disso por algo muito simples. Se eu pedir pra galera que tá de kimono aqui, ó... Quem tá de kimono aqui... Vou até fazer o teste, mas que eu não passe vergonha... Mas quem tá de kimono aqui, que acredita que o Jiu-Jitsu melhorou a sua vida em algum nível? Levanta a mão aí. Aí, ó, 100%. O Jiu-Jitsu bem direcionado é uma ferramenta ímpar. E aí, deixa eu falar uma coisa pra você que tá sem kimono. O Jiu-Jitsu mudou a sua vida também. Eu não pedi pra vocês levantarem a mão, mas eu tenho certeza que muitos que não praticam Jiu-Jitsu que estão sem kimono levantariam também. Porque se eu tenho, convivendo comigo, uma pessoa que está melhor em algum nível, a minha vida também está melhor.